Que a paz de Cristo esteja com você, com a sua família, meu querido. Muito bom estar com vocês nesse momento de meditação da Palavra de Deus sobre esse assunto tão importante que é a família. Família, um projeto de Deus. O nosso tema hoje é Valorize o seu casamento. Eu quero ler, queridos, dois textos bíblicos. O que está em Mateus 19, versículo 6 e Romanos, capítulo 15, versículo 7, em nome de Jesus. Mateus 19 diz assim, Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém se separe. Em Romanos, capítulo 15, diz assim, Portanto, aceite-se uns aos outros, da mesma forma com que Cristo aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. O casamento, queridos, a família, é um projeto criado por Deus. E o que Deus uniu, ninguém pode separar. É o que diz a Palavra de Deus. Assim foi desde o princípio. Quando nós compreendemos os fundamentos em que Deus instituiu a família, nós valorizamos cada detalhe desse lindo projeto. São detalhes assim maravilhosos. Deus cria, Deus dá os princípios. E quando nós vivemos isso, quando nós valorizamos isso, é uma coisa assim maravilhosa. Para a gente poder entender, queridos, Deus instituiu o casamento, a família, para ser o eixo da sociedade. O que é o eixo da sociedade? É aquilo que dá sustentação. A família é o que daria sustentação. Embora hoje, nesse mundo tão perverso, um mundo de trevas, o que está dando sustentação não é mais a família. Eles estão tentando destruir isso. E hoje é a economia. Só se fala nisso, só se busca isso. Mas para Deus, não. Para Deus, a família é o que dá sustentação à sociedade. Sabe, queridos? Ela é um grande farol nesse mundo que está entregue às trevas. Então, a nossa família, ela brilha. Ela traz princípios. Que edifica a vida, sabe? Coisas maravilhosas. E nós devemos valorizar isso. E valorizar também as pessoas que compõem a nossa família, sabe? Amar essas pessoas, né? O marido amando a esposa, a esposa, o marido, os pais, os filhos, os filhos, os pais, né? Valorizando, valorizando cada pessoa. Porque é muito importante dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Então, valorize a sua esposa, a sua esposa, né? Coloque os seus filhos nos braços do Senhor. Sabe, pai? Ore, né? Deixe os seus filhos ouvirem o nome deles na sua oração. Leia a Bíblia com eles, sabe? Faça a meditação junto com eles. Mostrando o quanto é importante estar aos pés do Senhor. E cumpra os propósitos de Deus para a sua família. Deus te chamou, Deus te colocou ali. Deus tem planos, propósitos para a sua vida. Então, valorize isso. Coloque em prática isso. Sabe, querido? E o nosso propósito hoje para você é que você mantenha o seu casamento firmado nos valores determinados por Deus. E cresça, cresça abundantemente dentro daquilo que Deus propôs para você. Sabe, vai aprendendo, vai crescendo, vai valorizando e deixe a Deus abençoar a sua família. Fique com Deus, querido. Eu quero orar com você, orar com a sua família. Então, feche os seus olhos, curva sua fonte. Senhor meu Deus, nós estamos falando em valorizar o casamento. O Senhor criou a família como o eixo da sociedade, aquilo que dá sustentação a uma sociedade. Que nós, como servos de Deus, Pai, nós possamos entender isso e viver isso, Senhor. Valorizando, Senhor, cada princípio que o Senhor criou para a nossa família. Valorizando cada pessoa dentro da nossa família, Pai Santo. E entendendo que o Senhor tem propósito para cada família. Propósito na minha família, na família do meu irmão, naquele que está me vendo e me ouvindo. E eu peço a tua bênção, Senhor, sobre o lar de cada servo teu, Senhor. Fica presente, meu Pai Santo. Eu peço em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, Senhor. Amém, queridos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu lar, a sua família. Na próxima segunda-feira, às oito horas, queremos estar novamente com você para uma pequena meditação na palavra de Deus. Até lá, Deus abençoe e um grande abraço. Amém.